O chico jogando, vai deixar pra ela Abre mais, se dá um pau, vai tomar um pouco E se tá aí não, né? E aí, lá o passei sem seus filhos e gostou O passeio da gente, o passeio sem todos E aí, onde você vai passear, onde você vai passear, onde você vai passear, onde você vai passear